Opa pessoal, olha aqui o rio Tocantins, em Marabá, estamos sobre a ponte rodoferroviária Essa ponte aqui, ela tem uma mão inglesa pessoal, é uma particularidade dela E ali ó, é o nosso rio Tocantins, agora no período da seca, você vê que aparecem as pedras lá no rio Então pessoal, vamos lá, vocês estão a fim de viajar? Então vem comigo, rumo a Belém, é isso mesmo meus amigos Estamos indo aqui, eu e a Dalila, nesse feriado agora que antecede Hoje são dia 3 de setembro de 2021 E dia 7 de setembro é feriado, então a gente está aproveitando Para ir à capital do Pará, Belém Cara, como eu esperei para poder ir lá motocando e poder mostrar a nossa capital para vocês Vocês sabem que o meu intuito do canal é evidenciar o nosso estado e mostrar para todo o Brasil e para o mundo O que nós temos de belo aqui no norte, né? E em particularidade aqui no nosso Pará E lá em Belém tem os nossos irmãos de motoclube Que está à nossa espera do Lesionários Quero deixar um abraço a todos, sem exceção E também meus amigos, tem outros nossos parceiros e amigos que nos aguardam Entre eles está o Augusto do Aventura Custom O Augusto é um grande parceiro meu Já tem vídeo dele aí no canal, ele que colabora com a gente De vez em quando trazendo algumas curiosidades Entre elas, luvas Old School Carteiras Old School Óculos Old School Então eu vou te dar um papo, velho Acesse o Instagram aí do Augusto do Aventura Custom Que o nome é esse, eu vou deixar aqui na tela Para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele Além dele, vocês lembram da 480? É, meu irmão, aquela 480zinha 1200 A moto do escrito Meu amigo Paulo André Ele está nos esperando lá também Inclusive o Paulo André tem um canal no YouTube Muito bacana, Universo Tecnológico Eu vou deixar aqui também, embaixo, na tela O endereço do Instagram E também do canal do YouTube do Paulo André Vai estar na descrição Eu te convido, ele dá muitas dicas legais lá no canal dele Viu, pessoal? Muito bacana E também, cara Eu quero ir, dar um grande abraço Rever o meu amigo Para mim é mais que um pai É mais que um, sabe? É mais que um parente, cara Ele é o meu mentor Geralmente eu costumo dizer isso Quando eu me refiro ao seu Átila de Azevedo Filho É uma pessoa que eu tenho muita consideração Muito respeito Tanto eu quanto a Dalila A gente gosta demais Dele, da esposa dele, da dona Zeni São pessoas fantásticas Que sempre nos recebem muito bem Com muito carinho Eles têm o maior orgulho em ter a gente por perto E é recíproco Essa nossa amizade Esse nosso carinho Esse nosso amor que a gente tem pelo seu Átila e pela dona Zeni Então nós iremos também Falar com eles Enfim Aqui Eu estou No bairro São Félix Eu quero deixar um abraço A todos os inscritos do canal Ao longo desse vídeo ainda A gente vai falar um pouco Eu vou dar nomes aqui De alguns inscritos Pessoas que sempre estão aí Mantendo contato Deixar um grande abraço aí A todo mundo também Do projeto Força Custom Se vocês não conhecem É só desitar www.forcacustom.com.br E o projeto tem pessoas de todo o Brasil Produzindo conteúdo para vocês Muitos canais legais Também tem o Instagram Força Custom E o Facebook Tudo isso eu vou deixar na descrição Desses vídeos para vocês Que vai ser uma maratona muito legal Rumo a Belém O nome é esse Certo? Partiu Aqui é Morada Nova Pessoal É um Um bairro aqui de Marabá E aqui é o seguinte Quando a gente fala Que vai para Belém Existem dois caminhos E nós costumamos dizer o seguinte Você vai por dentro Ou você vai por fora Então vou mostrar para vocês aqui Que história é essa De por dentro e por fora Quando a gente fala Que vai por dentro A gente vai aqui pela rodovia estadual Que é virando aqui à esquerda Pegando aquela pista lá E aí eu vou passar por diversas cidades Nova Ipissuna Jacundá Jacundá Tailândia Até chegar em Belém Só que eu vou por fora Meu Deus Por que eu vou por fora Por que a estrada por aqui Está melhor É mais longe Em média 180 km Aqui é a BR-222 E lá em cima Eu vou encontrar com a BR-010 Certo? Então assim O Timão e o Mairon Esteve em Belém Semana passada Que são integrantes Do nosso motoclube Lesionários E eles fizeram essa experiência Eles foram por dentro E vieram por fora E eles me disseram Que por fora Está muito melhor Ou seja Já que eu já tenho O aconselhamento deles Eu não tenho por que teimar Então eu vou por fora Agora o detalhe é o seguinte Daqui Até Rondon Do Pará Tem vídeo nosso no canal aí É só vocês Procurarem Eu vou deixar aqui O link também Na descrição desse vídeo No qual Esse que eu estou falando Então Nesses 160 km Eu não vou gravar nada A não ser que apareça Algo interessante Depois adiante A gente volta A gravar aqui E mostrar aqui Para vocês Essas belezas Tranquilo? É Agora Agora sim Chegamos A cidade de Rondon Daqui para frente É tudo novidade Para vocês Quem não conhece A região É claro Eu sei que tem muita gente Inscrita aqui No canal Que é Da nossa região Do Pará De Marabá De Rondon Falar nisso Em Rondon Quero mandar um grande abraço A meu amigo Ricardo Almeida Jornalista Cara Gente boa Para caramba Ele reside aqui Nesse município E olha Eu vou contar uma coisa Para vocês Tomamos uma chuva Que vocês não tem noção Foi água Meu amigo É É mais Se mesmo E mesmo com toda chuva Que nós tomamos Minha calça Já está praticamente Seca Rapaz Eu vou te falar Com o vento E o sol Que abriu Então Olha essa árvore Bonita Na saída Aqui da cidade É Meus irmãos Eu estou pensando Seriamente Dependendo do horário Que Eu chegar Ali pelo município De Ulianópolis Paragominas Na verdade Paragominas A gente não entra Na cidade Só passa Próximo Dependendo do horário Rapaz Eu Conversar aqui Com a Dalila Se a gente animar Vou rodar um pouquinho À noite Chegar em Belém Ainda hoje Mas vamos ver Isso vai ficar Mais pra frente Também o Propósito Da Da viagem É curtir Queria chegar hoje Porque amanhã cedo Já estou lá Tem algumas coisinhas Para resolver Na capital Então quanto mais cedo Eu chegar Melhor A ideia Inicial Era a gente Voltar na terça-feira Porém Meus amigos Com essa história De Manifestações No 7 de setembro Aí nós estamos Meio preocupados Então iremos Retornar na segunda Mesmo Enfim Vamos ver O que o futuro Reserva pra gente Não é isso Aqui esse lago Ele é bem Aproveitado aqui Pelos moradores Eu sei disso Muita gente Já me confidenciou Que aos finais de semana Vem aí Tomar um banho Nesse garapé Aqui A próxima cidade É Dom Eliseu Fica a mais ou menos 80 km E o pessoal Que é acostumado A trafegar aqui Ele É um pouco Grilado Meus amigos Porque é uma Reta infinita Vocês vão ver Mas pra quem Veio Do VHM Que foi a nossa Viagem de Rale Ao Nordeste Isso é fichinha Passar aqui Essa carreta Não dá pra perder Muito tempo Atrás dela Aqui também Tem um grande Plantio De Sosa Olha só Tem placas Aí informando O pessoal Aqui aprendeu A trabalhar Com agricultura E zera Muito emprego Renda aqui Pra todos os municípios Mas Principalmente Pra Rondon do Pará Olha a reta Aí pessoal Muita reta É o tempo todo Assim 80 km Praticamente Sem curvas Mas Como a estrada Está boa Então É tranquilo Dá pra seguir Aqui como tem Muitos Plantios A agricultura Aqui é forte Tem muitos Cilos E olha só Essas imagens Aqui Muita área Aberta Chegamos A Dom Eliseu Agora a gente Pega A BR-010 Pra seguir Sentido Belém Do Pará A Dom Eliseu Tem Tem um plantio Aqui Forte De abacaxi Abacaxi Aqui tem Ali na frente Tem o trevo A gente A gente vira aqui A gente vai virar aqui A esquerda E seguir viagem É pessoal A gente chegou Agora aqui Em O Leonópolis Cidade Cidade aqui Do Vitimão Aqui Parece que tem Uma Uma indústria De açúcar Segundo a placa Ali atrás Essa informação Daqui em Belém Ainda falta 390 km Eu vou Dar uma parada Ali no posto E decidir O que a gente faz A cidadezinha Fica aqui Ladeada A esquerda É uma cidade Até bonita Eu já tive A oportunidade De entrar Em outra Ocasião Olha só Basicamente Ela fica Toda Ladeada Ao lado Esquerdo Aqui A BR-010 Eu tenho Um grande Amigo Parceiro Do Força Custo Inclusive É meu Sarau André Do canal Tornada Sem destino O André Ele vai sair De São Paulo E ele tem Aí um objetivo De chegar Até o Aiapoque E ele vai Passar Ele vai Passar Por Marabá No Pará Vai fazer Uma visita Para a gente E em seguida Ele vem Para Belém Então André É o seguinte A estrada De Marabá Até aqui Está muito boa Muito tranquila Tem um pequeno Pedacinho ali Que está Meio esburacado Mas É coisinha rápida Dá para vir Tranquilamente Até aqui Já rodei 380 km E a estrada Está perfeita Certo Aqui a BR-010 Como eu já falei E é isso aqui Que tu vai pegar Meu irmão Só que nesse trecho Aqui tem muitas subidas Como você está vendo Agora aqui Faz como a Duquesa É valente Botou 1.600 Aí a gente vai embora Né meu irmão Fica parado Por quê Mas Aqui cara É a Belém Brasília Como eu falo BR-010 Então o trânsito De carreta É muito grande E aí Às vezes Te segura um pouquinho Olha Como agora Por exemplo Eu não posso ultrapassar Eu não estou vendo ali Eu não estou tendo Uma visão total Ali do Da pista Então Por mais que a moto Seja potente Eu não vou Meter a cara aqui Né velho Arriscar a minha vida Aqui A vida da Dalila Então isso não rola Esperar mais um pouquinho E que logo Logo a gente consegue Ultrapassar essa carreta Tem um caminhão Mais lento aqui E aí Esse rapaz Não sabe se vai Ou se fica É o chamado Motorista Nutella Então Motorista Nutella A gente desce Para trás E segue Viagem Cara Como é bom Pegar a estrada Hein Muito bom Olha aí Continua ainda Tendo muitos Silos Como eu falei Essa região aqui Ela é Jantada de plantio Passar aqui a carreta Para a gente continuar o papo Já está uma cesta massa Enfim Jantada de plantio Pessoal aqui Pessoal aqui Produz muita Sosa Ali atrás Eu vi uma placa De fábrica de açúcar Então com certeza Deve ter plantio de cana Aqui também Ou seja Aí ou seja Aqui é muito natural Se eu passar aqui O meu amigo caminhoneiro Olha só Olha só Essa aqui é a realidade Nesse trecho da Belém-Brasília Muito caminhão Caminhão longo Esse aqui Comprimento 29,60 Então 29 metros E 60 centímetros Então muito grande Para ultrapassar A moto Com Moto de baixa cilindrada Sofre um pouquinho Para fazer isso aqui Que eu estou fazendo Então Esse é o grande problema Certo Caminhões Muito caminhões Lento Mas enfim A vantagem de você Ter uma moto Com moto grande É isso aqui E vai embora É Mas ainda O pessoal ainda Transporta Muitas pessoas Assim aqui Em plena rodovia Cara A galera Fica tudo Tudo de olho Na motoga Tudo de olho Na duquesa Ainda Falta 291 Quilômetros Para Belém São 6 e 10 Da noite A gente vai rodar Mais um pouco Aqui E vamos ver Até onde a gente Consegue chegar A gente espera chegar Lá na capital Estamos indo agora Aqui de Paracominas E a estrada Está boa A nossa preocupação É com relação A chuva Mas vamos ver Aqui O tempo clareou Ali Vamos ver O que vai acontecer Beleza Olha esse trevo Aqui Bem diferente Olha só O pessoal ali Das bikes Ah Nossa Isso lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL